Fala família, boa tarde! Hoje eu estou aqui no cemitério São João Batista, cemitério de Botafogo, no Rio de Janeiro para gravar para vocês o túmulo da atriz Marília Pera Mas antes eu queria pedir a vocês que quando forem mandar mensagens para mim mandem pelo Instagram que fica mais fácil de visualizar porque quando vocês mandam a mensagem direto pelo YouTube demora e muitas vezes são muitas mensagens e eu acabo não vendo Então é isso aí família, para quem não me conhece meu nome é Welson Rocha e estou aqui no Rio de Janeiro para gravar esse vídeo para vocês e vamos que vamos, a luta é essa e a vitória é certa para todos nós família Olha, o túmulo da atriz está localizado na quadra 12, número 9819 Ela, de nome Marília Soares Pera, nasceu em 22 de janeiro de 1943 no bairro do Rio Comprido, no Rio de Janeiro Ela era uma atriz, uma artista completa gente Ela interpretava, cantava, era bailarina, diretora, produtora e coreógrafa Trabalhou em mais de 50 peças, quase 30 filmes e cerca de 40 novelas, minisséries e programas de televisão Ela morreu de câncer de pulmão aos 72 anos, na data de 5 de 12 de 2015 Chegando aqui Aqui gente, para vocês Tomou lugar a atriz Marília Pera e seus familiares Vou pegar outro ângulo aqui É um túmulo bem conservado, bonito, todo em mármore Está sujo, apenas Isso é normal, claro O número 9819, quadra 12, mais uma vez Repetindo para vocês Isso aí família Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E tamo junto sempre E vamos que vamos que a luta é essa